Um espetáculo em sintonia com os debates globais reuniu cerca de 500 crianças no Teatro São Pedro, aqui na capital gaúcha. É o Terra Vista 2, a aventura continua. Uma forma divertida de levar consciência ambiental por meio da arte. A gente acredita que quando a gente pega a criança lá na raiz, a gente tem a chance de transformá-la. O adulto, às vezes, ele já está com uma casca dura, é mais difícil demoldar, mas a criança está sempre pronta para absorver, ela é uma esponja. E a gente acredita muito nesse viés educativo através da arte. O espetáculo percorreu mais de 100 cidades do Estado em três anos, além do Norte e Nordeste do país. Agora, a aventura continua na sua segunda versão. Nesta etapa, a casa deixada para os irmãos, como herança dos avós, se transforma num parque pirata para crianças e novas abordagens são feitas sobre a temática do lixo. O principal objetivo é falar de uma forma lúdica para as crianças sobre a importância da conscientização do lixo. Hoje, as pessoas não têm noção do quanto o lixo é prejudicial e o quanto ele se faz presente no nosso dia a dia. Por que o lixo é tão sério e tão importante a ser abordado? Porque a gente precisa ter essa consciência, porque senão, realmente, a gente vai ter problemas bem mais graves no futuro. A iniciativa mostra a importância de se investir nas novas gerações. E é preciso pensar no futuro de forma integrada e não deixar ninguém de fora. O Iago, de 9 anos, e o Vitor, de 11, ambos surdos, estavam acompanhando a turminha de 24 alunos. Todos atentos, esperando o começo do espetáculo. Minha expectativa hoje é ver coisas muito legais hoje. Eu quero, nessa entrevista, né, tô te falando que eu quero ver coisas muito legais, muito legais hoje, espero ver. A criança cresce sem saber, né, então esse teatro, né, abre o entendimento dessa criança, porque é mais visual, né, ela fica ali assistindo, né, e abre o entendimento, ela começa a entender sobre a separação do lixo, né. A companhia rio-grandense de valorização de resíduos é uma das principais apoiadoras desse espetáculo através da lei de incentivo fiscal. O Rio Grande do Sul é destaque nacional da destinação adequada de resíduos. Aqui, ela chega a 90%, enquanto nas demais regiões do país, esse índice é de apenas 50%. É importante pra nós porque nos aproxima da comunidade e leva uma mensagem que a gente acredita muito, né, dentro dos nossos propósitos é valorizar o meio ambiente, valorizar o futuro do planeta. Isso a gente só vai conseguir com esse engajamento de uma forma lúdica e fazendo com que essas crianças que hoje assistem, levem pra casa isso, transmitam pras suas famílias. Então, nós já conseguimos aí mais de 40 mil crianças nesses quatro anos, o que é extremamente significativo e importante. Os interessados em solicitar uma apresentação do Terra à Vista em seu município podem acessar o site da CRVR ou enviar um e-mail.